E aí gente iluminada, essa é a tática derradeira, estilo de negociação episódio 3, ultimato. Aqui não, aqui é Marvel. Pra cima de 2,5 bilhões. E é isso que a RNI vai fazer, 2,5 bilhões pra cima, entendeu? Vocês viram, né? Bilheteria, 2,5 bilhões. É isso aí. No segundo episódio nós vimos como relacionar as informações das tabelas de estilo com o empreendimento, buscando alinhar seus argumentos com as expectativas de cada perfil. Se a cliente é conservadora e você adota um comportamento do estilo catalisador, as chances diminuem. Não deixem de experimentar então os exercícios do episódio número 2. Agora chegou o grande finale, o pulo do gato. Eu falei gato, eu falei esse bicho que você botou aí. Dê uma olhada nesse quadro agora. Você tá vendo aqui o cruzamento entre os estilos de negociação com as etapas do processo de negociação. De um lado está você representado pelo tratamento eu, tá vendo aí? Ao lado temos um pequeno quadro com todos os estilos. Continuando, ao centro a gente vê as etapas do processo de negociação. Na sequência, vemos novamente todos os estilos que estão direcionados ao cliente representado pelo tratamento outro. Pois bem, qual é a informação que vale ouro aqui? Cada estilo de negociação tem preferência por uma etapa da negociação. Olha que interessante. Nesse sentido, pessoas com estilo apoiador podem se sentir mais confortáveis na abertura. Que é aquele bate-papo, né? Conversa, te conheço de onde, etc e tal. Se depender delas, vão ficar ali muito tempo batendo papo sem tocar no assunto do imóvel. Já as pessoas com estilo catalisador, que é o meu caso e o caso da Natália, a gente pode demonstrar ali interesse na etapa de exploração. Por isso, elas tendem a contar detalhadamente a razão por comprarem ou por quererem comprar um empreendimento. E essa história também pode ser bem longa. Aquelas pessoas com estilo analítico gostariam de pular direto para a etapa contorno de objeções. As características desse estilo indicam que elas já pesquisaram muito sobre o assunto e já possuem questões bem específicas sobre o empreendimento. No caso de pessoas com perfil controlador, tudo vai bem desde que elas concluam e definam o fechamento. E a etapa de apresentação? Bom, esse é um caso neutro, porque todos os estilos têm interesse naquilo que você, corretor ou corretora, vai mostrar do empreendimento. No entanto, a grande sacada é o como e o que vocês vão mostrar ao cliente. Se você tiver um cliente do estilo apoiador, não deve correr na abertura e priorizar, por exemplo, detalhes sobre o financiamento. Ou se você tiver um cliente do perfil analítico, não deve correr para o fechamento, sem dedicar um tempinho especial no contorno de objeções. Para quem reparou, as etapas preparação e avaliação estão então de fora, porque dispensam o contato com o cliente. Legal, né? É isso aí. E não esperem spoilers do filme Vingadores. Eu sou contra spoilers, ok? Lembrando que antes de vender, precisamos entender para atender. No fim das contas, os melhores corretores não vendem, ajudam os clientes a comprar. Paramos por aqui, abraço. O Thanos morre. O Thanos morre no final. O Homem-Aranha que mata ele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto